Peraí, faz um desse. Calma lá. Pera, 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 pera que eu vou configurar. Ok. Peraí, vai. Encheu e não vai embora, né? Vai a mão aí também. Vai, vamos fazer milhares de mãos. Esse aqui é o lado corintiano. Vai, ó. Meu, vai pro meu lado aqui. Tô limpando. Isso, agora, agora vai pro meu lado. Mão! 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 Mão!